Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Stress e vamos continuar a saga Endroll, porque sim, porque eu gosto, porque eu quero jogar esse jogo e quero que vocês joguem comigo, fazer o que, né, são os benefícios de ser dono de canal de Youtube, você pode fazer o que você quiser, mas depois de acontecer é você não ter views, mas se o primeiro vídeo foi um sucesso com 30 inscritos, desculpa, com 30 views, o segundo, então caralho, quase que chegou nos 15, entendeu? Então, mano, melhor série do canal, quem é? Vídeo do The Witcher explicando como conseguir dinheiro infinito perto disso aqui, mas enfim, nós tínhamos parado em Riverville, e aí tinha um molequinho que queria que eu abrisse uma caixa, aí na caixa tinha um poema, aí eu recebi umas quests louca aí, Aí eu tinha parado exatamente aqui, perto de matar o Salbor Bill, mas não quero matar você não, você é simpático, fala comigo, fala Sou foreigner mesmo, nossa, que cuzão, se falar muito leva logo uma facada no pâncreas, ó um bichão aqui, deixa o bichão ali, bora, meu objetivo é chegar lá na, naquela cidade grandona ali, ó, que tem o tiozão segurando o mundo É, então Os gráficos são bonitos, mas não sei, nunca dá pra saber Mas provavelmente deve ser melhor do que o Skyrim original, né? Sim? Nada, não quero falar com você não, não quero falar com a bandeira antes As ruas não são seguras dessa hora do dia, tipo, que hora do dia, meu, tá claro ainda, tá cedo The Drunken Bee Não quero saber The Drunken Bee, tem um ponto ali, vamos ver o que é That's just how it is, everything goes better in the old days Vou falar com esse tiozinho aqui Alfred Just a traveler, you are Alfred, right? The child with friend of man, Yero, ok This is about his death, isn't it? The rampage Of course, who hasn't? Yero was one of us, after all It is terrible, simply terrible You want to hear an old man's opinion, though? I, I always expected that something like this would happen Malfus, forgive me for talking about a keeper like that, but It's the truth Bom, então ele falou que realmente ele meio que sabia que uma coisa dessas ia acontecer Quer dizer que você sabia que isso ia acontecer? Como? Hard to explain, really Come on, let's find somewhere to sit It'll be easier to talk that way Bom, então ele fez a vassoura subir magicamente E pediu pra eu sentar no banquinho Ok Salvar o jogo E aí tio Tá bom Vamos conversar Bem, Yero Yero That's quite a subject, you know You were right when you said we were best friends Our fathers knew each other For as long as I can remember Yero and I were getting into trouble together At least until his mother died Humm, interessante esse negócio Eu sentei, aí mudou a câmera Pra essa conversa mais privada, mais próxima Bem sacada, produtores do mod, bem sacada No No And it's killed her in broad daylight On, on Penny Road Today these incidents are common But not back then The road was considered safe Very safe She was on her way to Ark Accompanied by three other women And they were set upon at the pass None of them survived Yero was shattered I think the worst part was How his father went downhill After his wife's death The fishery decayed And the poor guy Filled his days with Boozing And sleeping It changed Yero forever Bom Sobre a história Então ele tá comentando aqui Que a mãe do Yero Que é aquele mago Que surtou E matou uma geral Também tinha sido assassinada Ela mais três mulheres Numa época que não era tão normal Assim as pessoas serem assassinadas Enquanto viajavam Outro comentário Sobre o jogo em si A dublagem O lip syncing A sincronia Dos lábios falando Tá tipo muito boa Né Pro mod assim Tá excelente Eu realmente tô Sei lá Embarado bacado Com a qualidade De um bagulho Que foi feito por Não profissionais Não é à toa Que tá todo mundo falando Desse mod Realmente é É alguma coisa Que dá gosto de se ver Se eu fosse um executivo Tipo grandão da Bethesda Eu contratava todo mundo Que participou desse projeto Porque puta que pariu mano Os caras são foda Fizeram puta de um trabalho Sem as ferramentas E sem os recursos Que a empresa tem Entendeu Então Né Isso é uma boa pergunta. Por um lado, ele se tornou um homem, apesar de sua idade. Por outro lado, algo dentro dele se despertou, assim como dizer. Um desejo para fazer mais de sua vida. Mãe Janaca viu isso e levou ele ao seu lado. Ele aprendeu como ler e escrever, e logo ele conheceu todos os versos divinos de coração. Mas, quando ele não precisava ajudar o seu pai doco, ele ajudou na cidade, tanto que ele pudesse. Edith, essa é uma maneira de olhar. Não foi muito tempo antes, ele era a jewel da cidade. O jovem pesquisador destino por grandes coisas. Mesmo que ele estava apenas no caminho de uma fabricação. E então, o inevitável aconteceu. Um Keeper da Ordem veio a Riverville para ver a prodigy com seus próprios olhos. E, olá, além do Gero's ingenuidade, ele também tinha um talento magico. O Keeper o levou, e alguns meses depois, ele começou seu novitiate. Desde então. Eu só vejo ele uma vez ou duas. Como ele nunca visitou a Riverville. Eu não acho que ele nunca percebeu quanto isso me ameaçou. Eu? Bom... Então, aí o cara começou a estudar, e aí uma galera lá do magistrado chegou junto. E levou ele para estudar também, porque... Lá em Ark, porque ele manjava muito dos Paranauês. E o amigo dele ficou chateado com isso. Eu acho que ele estava falando sobre seus grandes planos. Como ele queria fazer o mundo um lugar melhor. Para se tornar o maior Keeper da Ordem. café CH� Um espaço lhe pelo calmante. Um espaço 특별定. Um espaço misturado com dolor e desbargo… Deixado. Eu não acreditava de Size, porque ele levanta todo o seu striveII. unser Deus poder fazer tudo isso. Pra trabalhar e trabalhar, no dia e noite. mas ele me assustou, como a lua de morto. Ele se assustou dentro do caminho do mago que acredita que ele pode fazer magia sem a ajuda da Ordem. Em primeiro lugar, ele dá poder, mas depois, um dia, ele surge em uma espécie de distração, tornando-o em um dos monstros dos antigos canais. Ah, enfim, eu sou apenas um homem antigo. O que eu sei sobre essas coisas? Agora, deixe-me dormir, minha dame. Todas essas lembranças me fazem cansado. Ok, então é, de fato, às vezes a dublagem dá umas atrapalhadas aí, mas, em geral, funciona direitinho. Ahn, aí ele falou que o mago lá que surtou sempre falava sobre um plano superior e tal, e é isso aí. Sim, claro. Beleza. Ahn... Vamos ver. Então, a ideia seria voltar... Pra cá, e falar com o Jaspar. Mas eu gostaria de achar um lugar pra poder dormir, né? Tirar uma sonequinha. A casa do Alfred. Propósito, essa cidade também é bem bonitinha. Não tem um hotel, uma coisa assim. Bom, tem aqui... Aqui tem um... Ahn, que legal. Então, tem essa coisa chamada Secure Chest, que... é como se fosse o baú do Resident Evil. Legal. Depois eu vejo isso. Eu trabalho pra ordem, mas... Como que ele sabe que eu trabalho pra ordem? Ahn, sei lá. Mano, fala comigo, campeão. Não vai falar, eu vou pular e... E a gente vai conversar. Ahn, olá. Ahn, olá. Ahn, eu não te vejo aqui antes. Ahn... 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 Muitos itens. Ahn... Ahn... Interessante. Tem um scroll que... Que abre portas. Ahn... 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 Beleza. Ahn... 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 Scrolls acho que a gente só pode usar uma vez, né? A gente não chega a prender. Sei lá. Bom... Tem muita coisa pra vender aqui. Vamos ver. Um... Caramba, essa picareta pesa 10. Vai ficar aí mesmo. Hum... Essa bota é melhor do que a outra. Vou... Já vou tirar ela. Tchau. 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 Não serve pra nada. Tchau. E já era. Um monte de poção. Eu preciso ver tudo isso. Não me interessa também. Tchau. 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 E aqui é lixo. Clutter. Por que serve isso? Não sei. Pois eu procuro. Tchau. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Mas eu aprendi já. Vou deixar por vir das dúvidas. True. Tchau. 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 É. Tem um monte de coisa que é ferramenta. Eu ainda não sei como é que funciona esse lance de ferramentas. Mas tudo bem. E aí, o que o Curu tem de bom pra mim? Nada nisso. Nisso também não. Books Scripts Sei lá Vamos ver se Os comandos funcionam aqui Vamos ver Não vou roubar nada não Porque eu não sou burro Beleza Vamos ver se Os comandos funcionam Bom Aparentemente Madame Madame Agora onde Eu colocou isso Madame Bom Eu quero falar com ele Ele não quer falar comigo Madame Que Madame Ok mano É que eu acho que já ficou meio tarde Não ficou sei lá Quer ver Quero ver 1221 Pois é Funciona Funciona Lá em cima Por que o cara não quer me atender Madame 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 Ok Vou dormir na cama do cara Já que ele não se importa Vamos dormir Até Nove horas da manhã De amanhã Cara simpático Me deixa dormir na cama dele Oh Olá Eu não te vejo aqui Antes Olha só E me diga se você viu Algo que você gostaria Oh Um pouco E E Seja E Seja E Seja Ah Moleque arrotou Que dojento Bom Me dá um desse Me dá um desse Me dá um desse Eu tenho muito dinheiro Sorri Caralho Já acabou O meu dinheiro Ah Ok Muita coisa Nada que interesse Me dá um desse Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um desse Beleza Ah Dá um desse Dá um desse Também Pra que você vê isso Bom Chega também Pronto Valeu Parça One Blast Aí Vamos vir aqui Ah Então realmente O scroll Você tem que usar Você não pode Simplesmente Aprender Isso é útil Mas eu queria Na verdade Comprar lockpick Que eu gosto De abrir Os negócios Manualmente Bom Tô vendo Pra quem não sabe Esse é o código Pra adicionar dinheiro Player Ponto É de item Ponto 00000000F E aí E aí o valor Coloquei 10 mil Pronto Peguei mais mil Eita Dinheiro é um bagulho assim Que eu acho importante no jogo Mas Não acho que Ter muito dinheiro Estraga a diversão Porque meu Já é difícil Ter dinheiro Na vida real Pelo menos No jogo Tem que facilitar Né Ah 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 Está bem Ah 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 Eu sinto Vibrações Horríveis Horríveis Vibrações Ah Sim Eu sinto Muito Estranho Ah Ah Bad Vibrações Pcualiar Surrounds You Your aura Oh Oh By Malfus No It is Indigo Blue The color Of the dying It It must Be a Magical Anomaly But Still That Doesn't Bode Well But You are lucky The stars Are on your side I Just like you Find myself In deep trouble And Maybe we can Help each other If the rot You You I I Have a special object in stock A skull A CIDADE NO BRASIL A couple of days ago, something precious was stolen from me. My beauty potion. And until yesterday, I was in the dark as to who took it. A vision has shed light onto the matter. It was an aura thief. Ah, ok. Uh, bom. Let's go there and find my potion. That will reward you most generously. Recebi uma quest, que tem que pegar o elixir da beleza da moça. Por que não, né? Olha lá o meu O meu grito De Dovaquim Que aqui não tem, infelizmente Templo de Riverville Vamos continuar com a história, então? Vamos Vamos, então Seguir para O objetivo, que é Aqui Qual que é o outro que apareceu ali? Sei lá Putz, pior que Que aqui não tem dessas, né? Você não pode voltar para cá Não adianta simplesmente encontrar o lugar Você tem que fazer o que tem que fazer no lugar Porque Depois você não tem como usar a Fresh Travel Sei lá Vamos salvar o jogo Vem, então Ai, cuzão Vou morrer Nossa, ainda tem mais um camarada lá Vai Vai Corre, corre E tem outro lá ainda, né? Tá legal Me dei bem E agora? E agora, cuzão? Cadê você? Se escondeu na moita, né? Mas tô te vendo, rapá Foge não, cuzão, foge não Caralho, para Para de andar Não aguentou, né? Isso cura as pessoas Sei lá E aí 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 Minha febre arcana Aumentou Consideravelmente Bom Deixei cair um monte de flecha Deixei cair um monte de flecha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Você ali Cadê ele Cadê ele? Flete cair um monte de flecha Fretectado Corre Corre Cadê você? Cadê você de novo Foge não Você é muito cuzão, velho Ah, levou, né? Acertou Doeu Ah, droga Fugiu Fugiu Pior que tem outros Outros malucos Pra lá Bom Ok Vou dormir aqui na cama dele Bair uma sopinha de repolho Foram embora Pra onde que eu tinha aqui mesmo? Bom Não sei Tá lá Eita Quase que eu caio Quase que eu morro Foi muita adrenalina Opa Então você quer tirar uma comigo também Todo mundo agora Falou assim Ah, vou tirar uma com o Voldo Então vamos Então vamos Ih, rapaz Como que faz? Me curei Eita Filha da puta Você voltou a barbudo nojento Então vem Bom Legal Eu fiquei preso aqui De alguma forma Caramba O jeito é correr pra lá de novo Vou passar o vídeo inteiro pra matar dois carinha Isso é Skyrim versão Dark Souls Isso Fica aí Fica aí Fica aí Isso Ae Fica aí levando os golpes De boa Boa Bom garoto Mano Eu gastei tipo Toda a minha vida Com esse desgraçado Ganhei só 30 de XP Life is fucking injusta Pronto Pronto Acabou minha mana Vamos ver Me dá isso aqui Me dá isso aqui Me dá isso aqui Causa bastante dano Mas não quero não Vou colocar o capacetinho Que bonito Que bonito Capacete de lata Mas bom que vamos Bom Se ela não estiver me vendo Acho que eu posso dormir aqui De boa Novamente Dormi Descansei aqui Ela nem Nem percebeu Minha presença Esse aqui Tem um fucking Troll Detectado por quem? Eu não quero Que o Troll me detecta Eu queria A mulher Que tá com o escudo Ó o bicho vindo Muleque Eita Cusão Foge Foge daí Pula nas pedrinhas E reza Pra dar certo E minhas flechas Estão acabando É Campeão Vai ficar complicado Cadê outra mulher? Bom Bom Tega offers Toda Descanso 澄 Deita Deita Rescute pirou Red Deita Du Del Do Du 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 Não tá adiantando muito Ah, é verdade, é verdade Eu lembrei, Skyrim tem isso Esses fucking trolls tem habilidade de regenerativa Ou seja, não vai adiantar Se você não causar bastante dano nele de uma vez Não adianta nada Tá Então o jeito é nadar um pouquinho Que eu acho que ele não vem pra água, vem Acho que já foi até embora Tá bom, tá bom, tá bom Sei lá Vou entrar, né Vou entrar e acho que já deu Passou da hora, faz tempo Então Obrigado, vou dormir um pouquinho É isso aí, pessoal A jogatina continua no próximo vídeo Aquele abraço e até